Diga aí! Eu vou enviar o baloncel da sua boca eu vou Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enviar o baloncel da sua boca eu vou Diga aí, diga aí, amor E aí, chupa toda, fonte-se toda Chupa toda, fonte-se toda Chupa toda, fonte-se toda Chupa, meu Deus, meu Deus Abre, meu Deus Peço só você E cinco Beijo a vocês, meu Deus Vamos lá! Chupa toda, fonte-se toda Chupa toda, fonte-se toda Chupa toda E aí, chupa toda